Gente, olha isso. O povo não passa perdido a gente. A gente tá se contendo aqui porque o capitão falou que quanto mais silêncio a gente fizer, mais eles se aproximam. Mas o coração tá disparado aqui, viu? É muito bonitinho, gente. É lindo, é lindo, lindo. Bom, então agora a gente tá esperando aqui, né, no Projeto Stamar pra poder fazer o agendamento da triga que a gente quer. E aí o que que acontece? Na verdade a gente chegou 3h30, pegou uma senha, logo depois a gente veio pra uma salinha onde a gente esperou um tempinho e aí às 4h começou uma palestra com algumas regras básicas, tanto sobre o Parque Nacional Marinho, quanto também sobre cada uma das trilhas que ficam disponíveis. E aí logo depois dessa palestra, então, que dura mais ou menos uns 30, 40 minutos, a gente passa pro agendamento nos tótens de autoatendimento, lembrando que as trilhas elas têm vagas limitadas, então por isso que a gente tem que seguir a ordem de chegada. E aí chegou a nossa vez de fazer a nossa reserva na trilha. Vamos lá, nós vamos escolher a Atalaia. Escolhendo a Atalaia. Dia 17. Meio de mês. Números de participantes. 2. 2. 5. Ok. Deu certo. Deu certo, rapidinho. Ó, o nosso trilheiro raiz aqui já tá prontinho, ó. O blusovê. O blusovê, sapatinho de proteção. Chapeuzinho de proteção, qualquer coisa, ó. A mãe tá, a aba aqui, ó. Certo, ó. Óculos. Bora, fazer trilha. Fala aí, trilheira. Nós chegamos aqui agora pra gente poder fazer a trilha que a gente marcou, então, lá no Projeto Tamar, pra as 12h30. A trilha que a gente vai fazer é a Atalaia Curta. E por que a gente tá assim, né, amor, nesses trajes? Exatamente. Trajes trilheiros. Porque como a gente tá entrando aqui numa área de proteção ambiental, a gente não pode usar cosméticos como protetor solar e tudo mais. Então, a gente veio com a blusa UV. Essa blusa aí é como se fosse um protetor solar. É, é como se fosse um protetor solar fator 50. É isso aí. É isso. E pra essa trilha aqui, como tem uma piscina natural no final da trilha, a gente acabou alugando antes máscara, colete, snorkel, tudo pra poder aproveitar a piscina natural lá embaixo. Mas essa trilha, especificamente, que é a trilha da Atalaia, tem pra alugar na porta, bem na entrada da ilha. E esses equipamentos que a gente alugou são obrigatórios, né? Isso, são obrigatórios. Principalmente o colete. Por quê? Porque o colete vai te ajudar a ficar flutuando na água e você não vai pisar nos corais, né? Porque se você pisar nos corais, vai acabar danificando os corais, né? Então, por isso que é um equipamento obrigatório. Colete Snorkel Máscara. Eita, até chegar aqui, foi tranquilo, né? E bonito, e legal. É lindo, é legal também, e é rapidinho mesmo. E aí, pelo menos aqui, nós já chegamos, já estamos vendo a praia. Isso. E falta chegar lá no fundo, ó. Mergulha, Patiguete. E aí, Patiguete. O que você achou, amor? Gostou? Eu amei, é lindo. É lindo, é. É muito emocionante. Muito bom, gostei também, demais, viu, gente? Respeita essa trilheira, rapaz. Vencemos, né, amor? We are the champion. We are the champion, gente. Vamos, nossa. Bom, e hoje é dia, então, de passeio de barco. Então, a gente escolheu aqui a embarcação do Patrick II para fazer esse passeio. Os passeios de barco aqui em Noronha, eles podem ser privativos ou em grupo. O que a gente vai fazer hoje é privativo e ele dura mais ou menos quatro horas. Gente, olha isso. A gente está se contendo aqui porque o capitão falou que quanto mais silêncio a gente fizer, mais eles se aproximam. Mas o coração está disparado aqui, viu? Que bonitinho. É muito bonitinho. É lindo, é lindo, lindo. E a gente acabou de passar aqui, então, no rugido do leão. Nosso capitão ali, ó, chamou o leão para poder fazer o rugido para a gente porque ele estava meio mal educado e realmente o barulho parece o rugido de um leão, tá? O rugido de um leão acontece porque tem uns buracos, a água vem por baixo e dá aquele som. Não, é porque é leão mesmo. Leão. Bom, e aqui, passando de barco, a gente está em frente à Baía dos Corpos. Essa praia que só é acessada a partir da cacimba do padre, com a maré baixa, numa trilhinha por cima das pedras. A gente não veio aqui a pé, porque quando a gente veio aqui na cacimba do padre, a maré estava cheia. Mas fica aí para vocês conhecerem, ó. Passando de barco agora. E nós chegamos aqui agora ao extremo sul do arquipélago de Fernando de Noronha. E aqui a gente chegou, inclusive, no portal da sapata, né? Parece uma porta, mais ou menos um mapa do Brasil, um mapa da África. E recebe esse nome por conta do tipo de lagosta que tem aqui, a lagosta sapata. Bom, e aqui em Noronha, na área do Parnamar, né? Do Parque Nacional Marinho, apenas três embarcações têm direito de ancorar. A nossa é uma delas, então a gente parou aqui agora na Baía dos Santos para poder mergulhar. Vamos lá! Que baixa é bonita demais, viu, gente? É lindo. É difícil até de mostrar, né? Falaram para a gente que estava vindo um casal de celebridade aí. Que valor, meu amor! Que isso, hein? Esse é o chicharro, um peixinho da nossa costa. Como é um peixe inteiro, eu vou tentar tirar só o filézinho para vocês, tá bom? A manga, o peixe e a farol. Seguindo a recomendação aqui. Hummm! Hummm! Oi! Oi, oi! Oi, 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 oi Obrigado.